O que é isso? É o barulho do portão Você tá esperando alguém? Claro que não, porque eu iria convidar você e mais alguém pra atrapalhar a nossa noite É um carro? Impossível Ninguém tem o controle do portão Eu tenho certeza que um carro acabou de estacionar na sua garagem Não pode ser O que é isso? Que brincadeira é essa? Não tem ninguém aqui Ou bem devagar Eu adoro um carro vacinar Eu adoro um carro Tchau, tchau. 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 Não tem nada aqui. Você tá bem? Claro que não. Ele estraçalhou a minha mão. O carro ligou sozinho. É impossível. Tem que ter alguém lá. Quem? Eu que não vou descobrir. A câmera. Que câmera? Tem uma câmera na garagem ligada na TV. A TV? 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 Você tá querendo dizer? A TV? 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 Vem mamãe, vamos nos vingar de todos aqueles que nos fizeram mal. Vem mamãe. Vem mamãe. Dirigindo o carro, posso acelerar, ou bem devagar.